Este vídeo demonstra o fenômeno da aurora polar, mostrando de uma forma simples e linda. É informativo e objetivo, apresentando de forma clara como as partículas de vento solar interagem com a atmosfera terrestre, para criar o brilho observado nos céus noturnos das regiões polares, conhecida como aurora boreal. Música 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 Música